Oh Virgem Santa, Mãe do Menino Deus, Tua bondade é tanta, que nos alimenta, e nos faz viver. Tu és a pura fé, também a esperança, comporta a nossa dor, Oh Nossa Mãe Santíssima, és o mais puro amor. Nossa Senhora, da guia, Venha nos guiar, Vem nos ensinar, viver em harmonia. Nossa Senhora, da guia, Venha nos guiar, Vem nos ensinar, viver em harmonia. Seguindo em frente eu vou, louvando ao Salvador, Que tu trouxeste ao mundo, Pra aliviar a dor, E para o salvar. Trazendo muita paz, Unindo a violência, Unindo a nossa crença, Que cada dia aumenta, Cantemos ao Senhor. Nossa Senhora, da guia, Venha nos guiar, Vem nos ensinar, viver em harmonia. A fome, a miséria, nos enche de tristeza, Invade o universo, E de joelhos peço, Olhai pra todos nós. Aqueles que acreditam, Que sofrem e que gritam, Rogai por todos nós, Nos dê a tua força, De poder lutar. Nossa Senhora, da guia, Nossa Senhora, da guia, Venha nos guiar, Vem nos ensinar, viver em harmonia. 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 Obrigado.